Fala galera, aqui é o Alox, vocês estão no meu canal de games galera, mais um vídeo interativo para vocês, dessa vez pessoal vou estar falando meus animes e as minhas séries favoritas, exatamente, se vocês puderem já deixar o gostei e compartilhar esse vídeo, agradeça se vocês ajudem mais no canal, lembrando se você for novo no canal, já aproveita e se inscreva, ativa o sino das notificações que todos os dias tem novidades no canal. Então galera, quadro novo aí, se for bem aceito por vocês, se vocês gostarem, vou trazer mais vídeos com esse formato, porque eu tenho certeza que muitos acompanharam aí a época dos 80's, que teve grandes clássicos aí para a gente assistir, então vou estar mostrando a minha lista aqui, os melhores clássicos que eu assistia quando era novo e que muitos assistem até hoje. Então, beleza, espero que vocês gostem e comentem, não esqueçam de comentar, não esqueçam de deixar o seu gostei também, que ajuda demais o canal. Então vamos para o primeiro da lista, é o Cavaleiro do Zodíaco, é um anime magnífico, curto demais esse anime desde a infância, eu acredito que muitos assistem até hoje, e é um dos animes que tem a trilha sonora mais magnífica de todos os tempos, eu assisti todas as temporadas e um anime que chama muita atenção e que eu acho que poucos assistiram, que foi a saga do Armageddon, que foi, até saiu o filme, né, os Cavaleiros do Zodíaco, os Cavaleiros do Armageddon, então para mim foi o anime que mais ficou memorável e também teve uma abertura incrível, foi a trilha sonora mais magnífica de todos os animes que eu já assisti. A trilha sonora mais magnífica de todos os animes que eu já assisti. Próximo da lista, galera, é o Esquadrão Unespector, eu tenho certeza que poucos conhecem também, não assistiram, e principalmente o pessoal atual, né, a galera atual aí, não assistiram esse Esquadrão Unespector, então é uma série incrível, assisti todos os episódios, inclusive eu tenho todos os episódios em Blu-Ray, ficou em São Paulo, né, mas eu pretendo trazer um vídeo mostrando toda a minha coleção para vocês, é uma história, como se fosse a história do Robocop, mas dessa vez são três personagens, os três personagens se transformam em robôs para poder salvar a cidade, a terra, então é muito bacana também, tem uma abertura incrível, trilha sonora magnífica, e eu acredito que poucos assistiram, então se você tiver oportunidade, assistam o Esquadrão Unespector, que é uma série magnífica. Seguindo aqui com a nossa lista, estamos com Black Kamen Rider, também é uma série incrível, eu assisti todos os episódios, talvez o episódio mais emocionante foi a batalha final contra o Shadow Moon, que era o irmão do Kamen Rider, que era o Nobu Ico, foi muito memorável essa batalha, e o começo também, a introdução da série foi incrível, emociona muita gente até hoje, quando a pessoa, eu mesmo quando às vezes eu vou assistir no YouTube, a abertura do Black Kamen Rider, eu às vezes fico pensando quando eu era novo, que eu ficava assistindo a Manchete, muitos vão entender isso, que assistiram também na Manchete, que passava esse seriado na Manchete, e eu acredito que emocionou muita gente, foi uma série incrível, muito emocionante, e principalmente a abertura do seriado. Então, se você tiver a oportunidade, também como eu falo, assistam a temporada completa, que tem até no YouTube, todos os episódios que você quiser assistir, o YouTube favorece vocês, beleza? Então, dá essa oportunidade nessa série, que é muito emocionante, confiram! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E para finalizar, galera, estamos com o da Thumbnail, o Jaspion, tenho certeza que todos vocês conhecem esse seriado magnífico, muito incrível também, a história do Jaspion é magnífica, o memorável Satangos, né? Tem muitas pessoas que temiam esse Satangos, era como se fosse o Dark Invader do Jaspion, então é muito bacana esse seriado, gostava muito demais, teve muitas partes emocionantes, a gente sofria junto com o personagem, né? Então, tipo assim, eu fico vendo as séries de antigamente e as séries de hoje, antigamente o pessoal tinha um capricho para fazer as coisas, hoje em dia o pessoal faz tudo de qualquer jeito, antigamente o pessoal dava valor ao cenário, dava valor à dublagem, dava valor também à emoção, né? E quando a gente estava assistindo o seriado, você vivencia o que estava passando ali na televisão, então tem muitas coisas que foram memoráveis, e uma parte memorável foi quando o Jaspion chamava o Dylon, quando ele chamava aquele robô, acho que todos vocês vão entender isso, né? Foi uma parte muito emocionante, confiram. Daí, Leão! Gigante guerreiro, daí, Leão! Então, galera, essa foi a minha lista, espero que todos vocês tenham gostado, e comentem aí, não esqueçam de comentar, e deixem nos comentários a lista de vocês, quais os animes que vocês mais curtiam na década de 80, e as séries também. Eu vou ter total prazer de responder vocês, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que todos vocês tenham gostado, forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal!